Olá, nesta edição do Unicentro TV apresentaremos uma matéria sobre o programa Unibral que envolve universidades do Brasil e da Alemanha. A parceria conta com professores e acadêmicos do setor de ciências florestais do campus de Irati que recebem os alunos alemães. No campus de Irati é desenvolvido o projeto de manejo para pequenas propriedades rurais que insere os estudantes alemães na realidade local. Entraram em contato com os agricultores, puderam ver o nível de instrução e de conhecimento que tem esses agricultores. Já foram em pequenas propriedades comigo, então eles viram que não é a mesma realidade da Alemanha. Florian Barth vem ao Brasil pela segunda vez. Seu objetivo de estudo é o manejo e conservação de florestas nativas, que não existem na Alemanha. Tem muitos matos nativos aqui e não tem muito na Alemanha, só um pouco, um pouquinho. Mas esta plantação é muito mais rápida e curta aqui. Tem seis anos, sete anos, mas na Alemanha tem oitenta anos, cento anos, é muito diferente. Amanda Fromers, além de estudar ciências florestais, busca também conhecer um pouco mais da cultura brasileira. Como são as florestas, as florestas nativas, sobretudo, também as pessoas aqui, a cultura. Já Sebastião Braier estuda o mercado internacional da madeira. Em Irati, ele mora em uma república com outros seis acadêmicos e está se entendendo bem. Desde o ano passado, acadêmicos da Unicentro estão na Universidade de Rottenburg. Nós mandamos quatro estudantes do curso de engenharia florestal da Unicentro para lá. Eles foram para lá em agosto, setembro, desculpe, e ficarão lá até por um ano, nove, onze meses, na verdade. E ainda neste ano, nós, nessa primeira fase, queremos mandar mais quatro alunos, também em setembro, para ficar mais onze meses. A Unicentro, no Brasil, e Rottenburg, na Alemanha, duas universidades que participam do programa Unibral de Intercâmbio. Subsidiado pela DAD, o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, e pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Esse programa Unibral, ele é um programa muito importante para nós da Unicentro, porque é, na verdade, o primeiro intercâmbio oficial, com todas as despesas pagas, a CAPES cobre todas as despesas dos brasileiros e o DAD, todas as despesas dos alemães. Envolve recursos do governo do Estado do Paraná e envolve recursos do governo de Baden-Württemberg, onde fica a Universidade de Rotemburgo. Este foi o Unicentro TV. Fique ligado e em breve voltaremos com mais informações da nossa Unicentro. Até lá! Unicentro TV